A gente retorna do intervalo falando de vacinação, porque Belém vacina pessoas a partir dos 18 anos com a quarta dose. O Carlos Brito vai trazer mais detalhes para a gente. Oi, Carlos. Oi, Thaís. E essa é a grande novidade, né? Muita gente estava aguardando. Então, você que tem a partir de 18 anos, precisa concluir o seu ciclo de imunização tomando a quarta dose, a partir de hoje ela já está disponível. Então, pessoal, unidades básicas de saúde, o serviço começa a partir das 8 da manhã, segue até 5 horas da tarde. Também tem novidade com relação a locais, algumas universidades, centros universitários estão dando esse apoio, além de hospitais das Forças Armadas, Exército e Aeronáutica. Os hospitais estão colaborando nessa campanha de vacinação a partir das 8 da manhã até meio-dia, intervalo do almoço, depois retoma a tarde de 2 da tarde até às 5 horas. Já o Hospital Naval, na Cidade Velha, o horário é diferente, tá? É sempre terça e quinta-feira. Então, você que mora ali na região da Cidade Velha, pode ir lá terça e quinta-feira, sempre de 8 da manhã até o meio-dia. E a novidade com relação às universidades, né, que vão dar esse apoio. O Nama, a Fibra e também a Unifamás, de segunda a sexta, a vacinação sempre de 9 da manhã até às 5 horas da tarde. Além da vacina contra a Covid-19, também tem vacina contra o sarampo, que é para um público específico, né, bebês a partir de 6 meses até criança com 5 anos de idade e também profissionais de saúde. Somente esse grupo pode tomar a vacina contra o sarampo. Contra a influência, bebês a partir de 6 meses podem estar tomando aí. Então, você que ainda não tomou nenhuma dessa vacina, precisa concluir ou iniciar a vacinação contra a Covid-19, já tem essa novidade. Você que tem a partir de 18 anos pode tomar a quarta dose. Thaís, mais detalhes no G1 Pará. Tá certo, então. Muito obrigada, Carlos. A Fábia traz agora os detalhes da vacina em Ananindeua. Oi, Fábia, com você. Oi, Thaís. Então, em Ananindeua também tem novidade para essa semana. Lá no município também a população, a partir dos 18 anos de idade, pode receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Aí eu vou só recapitular quais são os imunizantes que vão estar disponíveis lá no município ao longo de toda essa semana, a partir dessa segunda-feira. Tem imunizante da Coronavac para a população a partir dos 3 anos de idade. Tá sendo aplicada a primeira e segunda dose utilizando o imunizante da Coronavac. Também tem Pfizer pediátrica para o público infantil de 5 a 11 anos de idade completos. Pfizer adulto, segunda, terceira e quarta dose está sendo utilizada o imunizante da Pfizer para adultos. E também está sendo utilizado para esse público adulto, só que a partir dos 18 anos, o imunizante da Janssen. Lembrando que o da Janssen, grávidas, não podem receber esse tipo de imunizante. Os outros, sim, podem receber. E aí, reforçando a informação que eu falei agora, quarta dose já pode ser aplicada na população a partir dos 18 anos. Lembrando que a Nani deu a imunização, ela começa a partir dos 3. Vários pontos de vacinação vão ser abertos ao longo dessa semana. Esses pontos, sim, concentram principalmente em unidades básicas de saúde. Só que a gente lembra que a Nani deu a parte dessas unidades básicas funcionam com um tempo um pouco maior. Então, abrem às 8 horas da manhã e só encerra o expediente às 4 horas. Então, ficam vacinando a população ao longo de todo esse horário, ao longo de todo o dia. E outras unidades básicas, as demais, fecham ao meio-dia e meia. E aí, você que é morador de Nani deu a se organiza, dá uma olhada lá no G1 Pará daqui a pouquinho, que a gente disponibiliza quais são as unidades básicas que funcionam até mais tarde, quais são as que fecham mais cedo. E aí, é só se vacinar, mais uma vez, reforçando. Você, morador de Nani deu a que tem mais de 18 anos, a partir de 18 anos, já recebeu há pelo menos 4 meses a terceira dose da vacina contra a Covid-19, a partir de hoje, já pode receber a quarta dose do imunizante. Thaís. Certo, então, recado dado, é só ficar atento você, que tem 18 anos, tanto Belém quanto Ananindeua, que a Fábia acabou de explicar, doses, quarta dose liberada. Daqui a pouco a gente conversa mais, Fábia.